E a tua mãe, mano? O que ela acha disso? Pois é, muito pai. Rapaz, a mamãe tem me dado um trabalho medonso. Por quê? Grande, meu amigo. Porque, se pra mim, que já tenho assim, né? Que já sou mais civilizado. Caralho. Agora tu vai apanhar. Te amo, mãe. É, agora tu vai apanhar. Agora vai levar uma surra. O super homem vai levar uma surra quando chegar na cidade dele. Porque, recentemente, o que que acontece? A mamãe tem um coração muito bom, gosta muito de ajudar as pessoas e tal. E aí, de uns tempos pra cá, começou a querer, tipo, tá lá, acho que ela sai no Facebook procurando aquelas correntes, aquelas coisas, aquelas pessoas que estão precisando. Aí, meu filho, essa menina aí nasceu prematura, a mãe dela tá precisando de uns pacotes de fralda, ajuda ela aí e tal. É importante ajudar os outros e tal, né? Agora, quando foi essa semana, ela me mandou umas fotos, um caba que tava com a cara toda inchada aqui do lado e eu tava meio peidado nesse dia. Aí, tá bom, mamãe, tá bom. O que que é estar peidado, desculpa? Hã? O que que é estar peidado? É tá, é tá tipo zangado com alguma coisa. Tipo, é isso. Aí, ela te mandou a foto desse cara? Foi. Aí, eu... Pô, então tá bom, mãe. Bora fazer assim, a parcela da máquina da senhora que eu comprei esse mês, a senhora vai lá na loja e paga que eu vou mandar o dinheiro pro homem, sabe? Pouco aspectado, eu peguei o celular e tá rolando o áudio dela. Não, meu filho, eu acho que esse bendo aí foi uma esporada de maribondo. Vou só falar pra ele passar um sal aqui que vai ficar tudo bem, não te preocupa não, viu? Rapidinho muda, né? Rapidão. Pelo menos ela tá pedindo dinheiro pros outros, né? Eu achei que ela ia pedir pra ela, pô. É porque ela passou dessa fase, né? É porque, quando começou, todo mundo lá alarmado e tal, uma cidade pequena, né? Aí, não tiveram nada o que fazer, chegaram pra ela e disseram assim, olha aqui, dona Sandra, ó, o moleque tá estourado. Só na conta do TikTok tem mais de 2 milhões. Aí, a velha endoidou. Não disseram pra ela bem o que que era, né? E aí, na mesma hora, meu amigo, a conversa chega até mim aí, manda o áudio e aí, e aí, que conversa é essa que diz que tu tem 2 milhões aí em umas contas aí? E eu não tô vendo esse dinheiro. Bora, faz um pix pra mim aí que eu preciso botar a lajota na minha cozinha. Conversa de mãe é botar a lajota. Mãe gosta de botar a lajota em tudo enquanto. Se for por ela, os pés de manga, meio metro pra baixo, assim, não tem lajota. Nunca vi, velho, gostar de lajota desse tanto. Então, ela tá reformando a casa dela, é isso? Hã? Ela pegou a grana pra reformar a casa dela? Tá ajudando ela nisso? É, pra reformar a casa dela. Não, não, não. Na verdade, agora eles já estão bem lá, né? Já passou aquela fase zona dura de vender os peixes, né? Eles estavam bem antes. E aí, tem um balneário lá que eles cuidam lá, e aí, final de semana, tem as festas, as coisas, e aí vende bebida, recebe o pessoal. Entendi. Essas coisas, né? Qual que é o nome lá? É da tua família esse negócio? É, é do papai. Lago do Caboclo Morto. É o bar do Zé do Lago. Ixi, mais famoso do que eu lá na região. É, da hora. É. Maneiro. Tu aparece lá de vez em quando? Depois disso, eu ainda não fui lá, bicho. Nossa, quando você for. Tu tá seis meses sem casa, sem ir na casa da tua mãe? Dois anos. Dois anos. Ela veio, ela veio, ela veio, que eu falo, pra mim, eu tô lá no Marabá. Ela foi lá pro Marabá, lá onde eu tô. Bom, se bem que eu também faz um tempão do caralho que eu não vou na casa da minha mãe. Ó, e... Eu vou? Mas aí a gente se fala, a gente, né? E aí ela veio, e aí não precisou eu ir lá. Sim, não precisou, porque eu vi ela e tal. E agora, com essa correria doida, tem que ver como é que eu faço pra ir lá dar um cheiro na veinha. Que é importante, né? O cara tem que... É, família, né? Tem irmão? Eles são sobreviventes e abandonam os pais em situação de calamidade. Não pega bem, né? Tu já foi cancelado, não? Cancelado é o quê? Ah, então não foi. É de cancelado é quando as pessoas ficam com raiva de você e querem que você morra. Não, acho que não. Não? Ah, que bom. Que bom. É igual eu te falei, quando os caras me chamaram pra vir pra cá, eu ainda não passei nem por esse negócio do cancelamento aí, doido. É bom, mas se é o cara ter uma história bem massa de cancelamento pra contar e tal, eu ainda não tenho... Mas por que não? É muito melhor. Não, é melhor não ser cancelado, né? É, né? É melhor não ficar de boa lá. Ave Maria. Pela cara que vocês fizeram aí, o bagulho é ruim, ó. Deve ser mais ruim. Isso aí é hidromel, cara. Experimenta, vê se você gosta. É. Um vinho de mel. É assim que pega. Isso aí, é como você... Ave Maria. É fraquinho, não é forte, não. Tem gostinho de fel de peixe. Fel de peixe? Fel. Não sei o que é isso. Não sabe o que é isso? Fel de peixe. É um negocinho que tem, tipo, uma vesículozinha que tem dentro da tripa do peixe, que quando vai tratar tem que ser o maior cuidado do mundo pra não espocar, porque se espocar bota perder a carne do peixe todo. Entendi. Amarga, amarga. Mas isso é de mel? É de mel. Então, como é que tem gosto de fel? Não, pra mim, né? Que nunca tinha experimentado e tal. Mas, ó, o fã de hora aí que o homem tá correndo aí e não tá sentindo nada. Tu tem costume de beber? Beber cachaça mesmo pra ver. Tu é mais cachaça? Não, não. Sou mais quieto pra essas coisas, negócio de bebida. Nunca foi de beber e tal. Já bebi, mas não assim, ei, cachaceiro, chega em casa abusando, né? Depois que tu ficou famoso apareceu um monte de mulher enchendo o saco, como é que é? Parece tudo, meu amigo. Tudo que parece é tudo, não tem conversa, não. Mulher, homem. Parece é tudo. Recebe uns nudes na DM lá? Nudes na DM? Acho que não. Acho que não. Não sei nem o que é isso. Nudes na DM? Será que é DM? Hã? Não sabe o que é DM? É o direct. Ah, tá. E nude? Não sabe quem é nude? Nude é gente pelada. Não, eu sei, pô. Mas não recebe esses trem, não. Não? É que não olhou ainda. É. Será? Agora alguém já te mandou uma. Não, não dá ideia, não. Mandaram outra agora. Ah, é. Agora mandaram um pirocão. Mandaram um pirocão, bem louco. Um girocóptero agora. Caraca, vou um vídeo e fazer um girocóptero. E aí, vou dar a senha aí para a menina lá não ficar vendo essas coisas. Você tem uma equipe que olha o Instagram, as paradas, tudo? Tem uma galera que tem acesso para ficar de olho junto comigo. Mas tudo que acontece lá é eu que faço, eu que mexo, eu que respondo. Eu gosto muito de responder a galera. Às vezes quando eu estou sumido, dois, três dias sem fazer vídeo, eu estou conversando com o mesmo de gente, porque é massa demais. Ainda, tu ainda consegue conversar com todo mundo? Ah, consigo. Não, todo mundo não. É possível, mas... Todo mundo não. Não tem mais como chegar lá no fim do direct lá, não tem mais como. Mas tu passa um tempão respondendo a galera. Eu respondo muita gente. Não tem mais como chegar lá no fim do directo. Obrigado.